Olá, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Aqui é o Sérgio Nogueira, do radiestesia.net e nesse vídeo eu vou falar um pouco acerca de algumas características da nossa mente na radiestesia porque é um tema que ainda gera muita confusão. Eu falo em diversos vídeos e artigos da importância que nós temos de ter processos muito bem definidos em radiestesia Se nós utilizarmos o sistema de perguntas e respostas, a pergunta deve ser muito bem elaborada para não criar nenhum tipo de confusão. Eu cito exemplos e tudo mais. E não raro eu sou questionado em relação a esse meu posicionamento por pessoas que entendem que a nossa mente consegue interpretar muito bem as coisas. Então, recentemente, por exemplo, eu coloquei até uma questão de uma aluna minha que ela faz uma avaliação de alguns pretendentes a uma vaga de RH. Agora eu não lembro 100% do caso, mas ela faz uma avaliação de alguns pretendentes e aí ela vai colocando alguns questionamentos e a coisa está funcionando muito bem. E aí ela faz a seguinte questão. Eu quero saber quem que é o profissional ideal para essa vaga. E aí tudo deu errado. E aí eu mostrei para essa aluna que a pergunta, o questionamento foi mal formulado. porque você coloca o ideal, o ideal, o ideal é muito inatingível. Muito provavelmente nenhuma dessas pessoas correspondiam ao ideal. E é por isso que dá problema. E aí teve gente até que comentou. Teve até um comentário, depois foi apagado. Não sei porquê, porque eu gostei do comentário. Mas ele fala assim, ah, mas então quer dizer que a radiestesia é burra por acaso? A radiestesia não sabe interpretar? A mente não sabe interpretar? Ah, a mente interpreta. E eu já vi argumentos semelhantes em vários pontos. Então eu vou falar aqui um pouquinho disso, porque muita gente ainda faz muita confusão com essa questão da mente na radiestesia. Então a primeira parte. Quando a pessoa fala assim, ah, mas a radiestesia é burra, não é burra, é inteligente? Olha, a radiestesia em si, ela não é burra nem inteligente. Ok? Ela é uma técnica, ela não é uma pessoa. O pêndulo, este instrumento, opa, colocar mais para cá, né? Ele também, ele não é burra, ele não é inteligente. Ele é um instrumento. Nesse ponto ele é meio como um martelo, como um alicate. Ok? Esse pêndulo, ele é um instrumento. Eu capto as informações, o pêndulo reage de acordo com o que eu capto. Mas a grande questão é, a mente de fato, ela interpreta? Ela sabe mesmo aquilo que eu quero saber, mas que eu não formulei da forma adequada? Muita gente me questiona, muita gente questiona o meu pensamento com base nisso. Ó, Sérgio, mas, ah, é óbvio, como a pessoa até colocou nesse vídeo. Ah, é óbvio que quando se fala de ideal, era entre aqueles candidatos. É óbvio, a mente percebe. Tá. Eu vou colocar uma coisa aqui bem simples para pensar. Se a mente fosse tão boa assim em perceber as coisas, em interpretar as coisas de uma maneira 100% precisa, nós não teríamos boa parte dos problemas que a humanidade tem. Alguns mestres antigos já falavam o seguinte, a mente não tem problema, a mente é um problema, ok? Nossa mente, na verdade, ela vive interpretando coisas de forma mais ou menos distorcida. Qualquer um que estudar essa questão de complexos, por exemplo, vai acabar entendendo bem o que eu estou querendo dizer. Então, quando eu falo que nós devemos colocar um questionamento em radiestesia de uma forma muito precisa, que não gere nenhum tipo de interpretação duvidosa, o que eu quero dizer com isso? Que a mente vai entender errado? Ela vai entender de forma precisa? Ela vai entender distorcido ou não? Eu vou colocar bem aqui a realidade. A realidade é que nós não sabemos como a mente vai interpretar uma dada informação. Então, justamente por nós não sabermos, é que nós precisamos auxiliar nesse processo. Nós colocamos o questionamento, o objeto da pesquisa, de uma forma que facilite ao máximo o entendimento. É simples assim. E para aqueles que falam assim, ah, mas fulano me diz que a mente pode tudo e tudo mais, e que a mente ela sabe tudo. Veja, as pessoas que falam isso e falam com grande propriedade, é importante nós entendermos que elas não se referem a qualquer mente. Elas se referem a uma mente realmente muito bem treinada. algo que a maioria das pessoas não tem, nem dentro da radiestesia, algo que se demora anos para conseguir. Uma mente realmente muito bem treinada, muito, eu diria calma no sentido quase metafísico da coisa. Então, essa história, muita coisa que se fala em relação às grandes propriedades da mente, essas pessoas não estão falando em mentes comuns, mas em mentes muito bem treinadas e provadas aí pelo tempo. Então, por exemplo, tem determinados autores que o pessoal gosta de citar muito, como por exemplo o Juan Ribot, nesses casos. Ah, porque o Ribot fala muito da mente, porque a mente, a mente. Mas o Ribot, por exemplo, é uma pessoa que treinou por muitos anos. Então, quando se fala, por exemplo, em determinados livros, como os livros do Ribot, essa questão da mente, se pensa realmente numa mente bem desenvolvida, tá certo? Então, é isso pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui, eu espero que auxilie aí numa melhor compreensão acerca do mecanismo da mente na radiestesia. Gostou desse vídeo? Aproveita, se você não é inscrito no canal, aproveita, se inscreve aí, e assim você garante que você terá acesso a mais conteúdo técnico de qualidade. Um forte abraço, até o próximo vídeo.